Amanhã, duas da tarde. O nosso próximo destino fica vizinho a Jericoacoara. E aí, partiu praia do pré-arco? Duas e meia, quer mais alegria e diversão? E para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Se liga. Tô lembrando da briga ao vindo, Marília, meu Deus, que vontade. Três horas, só toca top. Em seguida, eu chego pra esquentar ainda mais a tarde do Cearense com o nosso Caldeirão. Tchau.